A Federação de Jiu-Jitsu de Goiás empossou sua diretoria em solenidade realizada na Assembleia Legislativa de Goiás. Celeiro de lutadores, o Estado de Goiás tem destaque nacional nos tatames do jiu-jitsu brasileiro. A Federação presidida por Fábio Neres, o mestre Fabinho, oficializou sua equipe de trabalho que conta com um grupo totalmente envolvido com os esportes de combate. Na oportunidade houve entrega de honrarias àqueles que trabalham em pró da arte suave na capital. Entre os que receberam a homenagem estavam atletas de destaque, empresas patrocinadoras, mídia especializada, federações parceiras, evento de MMA e personalidades. O pessoal da Federação, todo mundo aí, grandes amigos, de muito tempo conhece a minha trajetória antes do MMA no jiu-jitsu, que é o meu esporte mãe, o meu xodó, o meu amor. Então, estar aqui com essa galera, ver essa evolução do esporte, ver o Valdir representando a galera da inclusão social. Eu estou aqui representando o jiu-jitsu, o MMA, toda essa galera que sabe o tanto que a gente já andou para chegar até aqui, já melhorou, tem muito o que melhorar. Mas está caminhando, né? Está bom, está legal. O presidente Fábio Neres está de parabéns, foi uma ótima solenidade hoje. A gente espera a continuidade do trabalho dele, que ele vem fazendo já, né? Já vem fazendo um trabalho diferenciado e está de parabéns. O NPFight está aí para somar. Em nome da Femago, a gente se sente muito honrado em estar recebendo essa certificação, esse reconhecimento, pelo serviço prestado ao MMA no esporte, dentro de Goiás, né? Então, estou muito feliz com isso. Acho que nossa equipe está trabalhando em prol do esporte, em prol dos eventos, em prol dos atletas, né? O trabalho da gente não é fácil, né? A pessoa com deficiência, ela sempre tem que estar procurando uma coisa diferente para mostrar que você é capaz, né? E com uma pessoa com deficiência também não é diferente. Então, eu fico muito feliz com essa honraria e muito alegre em poder ajudar o Fábio a mostrar a inclusão social através do esporte. Essa é a nossa bandeira que carregamos hoje. Nós temos muitos planos para esse ano, né? Com essa nova diretoria empossada. O objetivo é crescer o número de filiados e premiar melhor o atleta agora na competição. Fábio Neres assumiu a presidência da FJJGO com a missão de fazer com que a modalidade cresça e se fortaleça ainda mais. Enfatizando a valorização total do atleta de Jiu-Jitsu. O que a gente vai colocar agora é mesmo eventos, é para o calendário para rodar. Porque aqui em Goiânia acontece, só tem dois eventos por ano, três no máximo, não existe isso. Goiânia é um potencial no Jiu-Jitsu. Goiânia está muito forte, é no MMA, em todos os esportes. E Jiu-Jitsu estava muito carente disso. A nossa meta é colocar um evento por mês. Talvez esse ano não, mas ano que vem você pode ter certeza. Com o nosso trabalho vai ser um evento por mês. Esse preço é acessível, dá para a galera lutar. E com certeza, quanto mais eventos que eles lutarem, lá fora vai render mais. Agora a gente está devidamente organizado, tudo direitinho. Com iniciativas novas, dentre elas, essa isenção de taxa para o pessoal que é PNE. Isso é importantíssimo mesmo. Com o auxílio do deputado agora, que é nosso padrinho aí dentro. Ele está nos ajudando bastante também. E o que nós mais precisamos hoje é de incentivo. Dentre isso aí dos órgãos governamentais, dessas ONGs que vêm nos ajudando também. E principalmente, tirar a criancinha desse meio de praças que só tem violência. E levar para dentro do tatame. É uma iniciativa nossa. A gente tem vários projetos sociais dentro da federação voltado para isso. Essas crianças, inclusive os professores, elas são isentas também das taxas. Então a prioridade nossa, no exato momento, é a sementinha, que é a criança. É onde tudo começa. Apoiador das artes marciais, o deputado estadual Francisco Júnior, foi outorgado presidente de honra da federação, com o compromisso de não medir esforços para que o esporte seja uma verdadeira ferramenta de inserção social. É uma grande honra. Mas muito mais do que honra, é uma tarefa, é um compromisso. Eu entendo que a minha função é bater nas portas até que elas se abram. E dar a minha contribuição para que esse esporte se consolide cada vez mais, consiga mais adeptos, mais apoio de forma especial do poder público, para que a gente possa avançar. O esporte, ele te ajuda a compreender o seu espaço na sociedade, te ajuda, te ensina a compreender o seu espaço e a respeitar o espaço do outro. Então te ensina disciplina, te ensina ritmo, te ensina regras. É fundamental. E hoje um dos grandes problemas do mundo é isso. A gente entender que a gente vive em comunidade e que todos têm direito a ter seu espaço. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.